Olá galera, beleza? Boa noite, estamos fazendo uma hora extra aqui na oficina Eu e o professor Erlon, o professor Erlon visita ilustre aqui na oficina A gente fez a carga de fluido refrigerante desse equipamento E no comissionamento final aqui, identificamos um vazamento de fluido na válvula E a válvula nova que a gente colocou, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui Bem pequenininho, um nano vazamento Tá vendo aqui? Vai borbulhar de novo Dá uma olhada Olha lá, viu? Mais uma, mais uma pra confirmar Olha lá, show? Olha lá, beleza? Então, nesse caso, anteriormente, quando a gente não tinha o recurso dessa ferramenta maravilhosa Que eu vou mostrar pra vocês A gente tinha que perder toda a carga de fluido refrigerante Vou utilizar esse tampão aqui Só que de coração, eu não me sinto à vontade de deixar essa válvula vazando E tentar vedar esse vazamento da válvula com esse tampão E a gente já apertou o máximo possível ali Parece que o ringue da válvula não tá vedando legal Então é aqui que entra a nossa famosa estrutura de válvula xerade Essa ferramenta aqui, cara, vai fazer a gente economizar uma carga de fluido refrigerante Beleza? Vou mostrar aqui como é que vocês usam A gente tem aqui, ó Um miolo de uma válvula nova que eu utilizei Eu vou soltar aqui esse miolo Tá vendo? Soltar aqui E vou deixar ele aqui Beleza? Vamos lá Eu vou... Aqui tem uma pinça, tá vendo? Ela desce e sobe Beleza? Vou subir ela e vou conectar ela na minha válvula, normalmente Conectei Beleza? Vou descer essa pinça pra ela ter acesso até o miolo da minha válvula lá embaixo Desci Encontrei ela, ó Tá vendo a dificuldade? Agora eu vou começar a soltar ela Começar a soltar No momento que eu começar a soltar A pressão do fluido já vai empurrar ela pra cima Aí eu tenho que travar aqui, ó Aqui, ó A pressão, ó É o fluido do refrigerante que já tá empurrando Então eu vou soltar a válvula Certo? Vamos lá Fechou Aí eu vou verificar Se eu já consegui soltar O miolo da minha válvula Beleza Tá pressurizado Vou fechar o registro Fechei Beleza? Vamos lá Vamos soltar aqui o miolo Beleza O miolo da válvula não saiu aqui, ó Ele tá aqui dentro, ó Vou dar uma pressãozinha aqui, ó Tá vendo? Ficou agarradinho aqui, ó Vou tentar soltar ele agora Foi lá pra dentro Porque ele tá um pouquinho mais aberto E ele tá agarrando aqui na ponta Vou tentar Vou pegar um pano aqui Tá aqui o meu miolo, ó Show? O que que acontece? Essa ponta do meu tampão aqui já tá apresentando uma deficiência Ela teoricamente tem que sair macio, tá? Beleza? Tá aqui Meu miolo de válvula que provavelmente tá com defeito Certo? Aqui, ó Acho que a gente até conseguiu já identificar o defeito dela aqui, ó Aqui, ó Embaixo dela aqui tem um ringuezinho aqui com problema Bom, resumindo Vamos introduzir a nova... A nova... O novo miolo lá O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó Esse miolo E vou conectar aqui Show? Beleza? E vou trazer ele pra cá Conectei, coloquei aqui Vou fechar aqui, ó Beleza? Fechei Tá ok? Vou abrir agora, ó Abri Empurrou a pressão Vou empurrar a minha válvula lá pra dentro Beleza Show? Tranquilo Agora eu vou... Teoricamente o que eu fiz? Já introduzi a válvula e já apertei Agora eu vou fechar o registro Fechei Beleza? Saiu uma pressãozinha leve Tranquilo? Tá ok Agora eu vou soltar o meu extrator de válvula Xeride Vamos lá Vamos ver se resolveu Vamos ver se tá vazando Ou se é só uma bolinha de ar Ali dentro Tá vazando ainda, tá vendo? Vamos dar mais um aperto Vamos ver se eu consigo corrigir Beleza Vamos lá Agora acho que foi Vamos lá Show? Beleza? Então Tá aqui Meu extrator de válvula Xeride Certo? Ferramenta maravilhosa Esse extrator de válvula Xeride Eu comprei na PoliParts Tá? Você pode procurar lá na PoliParts Você pode ir também procurar com a Masterpool Entra lá no site da Masterpool Então na PoliParts Tá? É muito bom É uma ferramenta que faz eu economizar muita coisa Beleza galera? Então um abraço aí E até a próxima Obrigado Obrigado.